E o Abroso Rural de hoje está imperdível! Estamos aqui na comunidade do... Ribeiro Grande! Ribeiro Grande! E nós vamos fazer o que hoje aqui, Gabriel? Estamos fazendo uma avaliação de um material aqui que foi plantado em outubro. E que material é esse? É a maniva, manioca. Para você de cara que não conhece, o bicho vai pegar, porque nós estamos armados até os dentes. Hoje, o bicho vai pegar e eu estou mais ou menos enrolado. Nós vamos falar sobre mandiocultura aqui na comunidade Ribeiro Grande. E você é o nosso convidado. Vem comigo! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Convite feito, convite aceito. Gabriel, quero te agradecer pelo convite, porque hoje a gente vai mostrar realmente como que funciona algumas etapas da mandiocultura aqui no nosso extremo sul do Bahia, em especial aqui na comunidade Ribeiro Grande, no município de Alcobaça. Você como líder comunitário, um cara que cabeça, um cara que desenvolve aqui também, juntamente com a comunidade. Hoje a gente vai falar sobre a mandiocultura. Gabriel, eu notei aqui, a gente brincou ali na chegada, com o enxadão, mas rapaz, impressionante o que a gente está vendo aqui. Qual a finalidade de hoje da nossa vinda aqui, Gabriel? Fala pra nós. Hoje a finalidade, a gente também queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Para estar mostrando esse trabalho e a importância da mandiocultura no nosso município aqui de Alcobaça, que tem mais de 700 farinheiras, né? Rapaz, fiquei impressionante de você falar nisso aí. É verdade mesmo, tem 700 farinheiras? Mais de 700 farinheiras. Qualquer comunidade que você for aqui no município de Alcobaça aqui, é várias farinheiras. Mesmo pessoas que não trabalham constante com a farinha, mas tem sua farinheira. É tradição, né? Desde... Pois é. Aí você me falou assim, ô Mago, bora lá que o pessoal da Embrapa vai estar com a gente lá. Então hoje é um dia de avaliação também aqui, vai estar avaliação do pessoal da Embrapa, porque eu estou vendo aqui vários tipos de mandioca. O que é que a Embrapa vem fazer aqui hoje? A Embrapa, através da associação com a comunidade, em outubro do ano passado, fez uma implantação de 50 clones de variedade aqui na nossa comunidade para estar fazendo novos estudos, né? Por conta, a gente trabalha aqui só com uma variedade de caravelas. Essa variedade já está começando a apresentar doenças, né? E hoje é que está aqui colhendo aqui esses clones que foram implantados para fazer os estudos, para ver qual variedade adapta aqui na nossa região, que são resistentes, né? À doença. E a gente acredita nisso aí no desenvolvimento da Embrapa, né? Um exemplo eu vou dar para você aqui. Antigamente aqui, quando a gente mexia com gado, só plantava anapiê. Depois a Embrapa desenvolveu o capim açu. A gente plantava... Então a Embrapa sempre está desenvolvendo, né? Isso, a Embrapa sempre desenvolvendo. Aí do capim açu veio hoje um capim mais rápido, que é o curumim. E a gente acredita que também na parte da mandiocultura, que é o município é composto mais pela mandiocultura aqui de Alcobá. Tá, olha a pergunta. Nessas variedades que está tendo aqui, tem a variedade industrial, mas também vai ter a de mesa? Isso. A de mesa é aquela que a gente come, aquela empinzinha gostosa que a gente come com carne de sol ou no café da manhã. Então essas variedades também vai ter, esse estudo também abrange a mesa também? Isso. Dentro dessas 50 variedades tem a industrial, que é a que a gente produz a farinha, que não serve para comer. O consumo direto? Isso, o consumo direto e tem também a do consumo direto. E você vai mostrar para nós? Vamos mostrar. Ó gente, hoje, eu sei que vocês sabem que, eu sei que vocês sabem, é redundante. Eu sei que vocês acompanham a gente e sabem que quando a gente vai num local, é abóbora, é melancinha, a gente tem aquela bestagem, mas é uma bestagem gostosa de experimentar a mandioca. Hoje, eu vou experimentar a mandioca in natura, ou seja, Gabriel vai me conduzir aonde que tem a mandioca, que a gente pode ter mandioca de mesa, porque eu não posso comer essa mandioca aqui, a outra aqui é industrial. E nós vamos mostrar realmente o que uma comunidade unida é capaz de fazer com o apoio da Senar e Embrapa. Isso, Embrapa. O Senar também já tem o técnico que dá assistência a todos os produtores de mandioca cultura da comunidade aqui. Isso é muito importante, porque a gente precisa dessa assistência para desenvolver. Desenvolver. Porque essa variedade que a gente planta aqui no município, a Caravela, ela dá em média 15, 20 toneladas por hectare. Essas variedades aqui, os estudos aqui, quando ela adapta na região, droba de 35 a 40 toneladas por hectare. Eita, gente, é só bênção. É, gente, é esse pessoal que põe a comida na nossa mesa. A gente tem que valorizar o agricultor. A gente tem que valorizar o sindicato dos produtores de ar e ter cheio de feitos na pessoa do Sodori. O Senar Faeb, na pessoa de Rui Dias e do Tomberto. E na pessoa também da Embrapa. A Embrapa, ela dá um apoio fantástico e nós vamos mostrar isso tudo na praça. Daqui a pouquinho. Trouxemos 50 clones, 50 clones para cá, para o extremo sul da Bahia, para plantar aqui na região de Alcobaça e Teixeira de Freitas. O intuito desses clones será obter, a gente vai acompanhar, estamos aqui acompanhando na colheita, qual foi o que se desenvolveu melhor para futuramente indicarmos para a região daqui do extremo sul. Aqui, por exemplo, temos um clone aqui, um BRS Formosa, que é um clone da Embrapa, que ele se saiu bem aqui na região do extremo sul. E muitos outros clones que temos aqui, que a gente está observando, que teve uma boa produtividade, um bom porte, que é isso que a gente visa, né? A produtividade, a produção do amido para a fécula, a estrutura da planta, o porte para fazer o plantio mecanizado, para facilitar no plantio e colheita, e a produção de raízes. Para poder assim, obtemos uma maior quantidade de raízes por hectare, maior peso. Em nome da Embrapa, eu gostaria de agradecer à comunidade Ribeiro Grande por ter liberado uma área para montarmos o nosso campo experimental, que estamos aqui acompanhando a desenvoltura do experimento, e a partir daí, futuramente, recomendarmos as variedades que se destacaram aqui no extremo sul da Bahia. Começamos o trabalho aqui na comunidade em maio, maio desse ano, de 2023, né? A gente presta consultoria aqui para os produtores aqui na comunidade Ribeiro Grande, a comunidade que ela se destaca pela produção de mandioca, então a agricultura familiar aqui é muito forte, e a gente tem aqui a parceria com a Embrapa, onde trouxemos aqui para a comunidade Ribeiro Grande um ensaio com 50 novos clones de mandioca, né? Afim aqui de potencializar a produtividade dos produtores, em trazer material com grande melhoramento genético, né? Onde que a Embrapa busca material com boa sanidade, material bem produtivo, material com pureza varietal, também para facilitar o plantio mecanizado aqui na comunidade, né? Então, assim, é uma comunidade que gera emprego, que gera renda para várias famílias aqui, e a gente tem um apoio, né, da consultoria do Senar Direto, apoio também da supervisão de campo, né? E o apoio desses produtores que estão envolvidos no processo de avaliação, e que tem aqui grande expectativa da gente estar validando novos clones aqui no território, né? Principalmente aqui no município de Alcobaça, na comunidade Ribeiro Grande. É muito satisfação para nós, vocês estarem aqui, entendeu? Com nós, com essa cultura, dessa qualidade, dessas 50 qualidade de muda de mandioca, entendeu? Que nós estamos plantando aqui para poder selecionar a que é melhor para nós aqui, por causa que nós temos aqui várias qualidades, que é a unha, a caravela, a camuquenha, a serradeira, a pretinha. Então, são as mandiocas que sempre ela está vindo assim, da boa, mas quando chega no certo ponto, ela está dando uma doença. Então, a gente está fazendo dessa aqui para poder selecionar, ver se essa é mais interessante para a gente. E a gente já está vendo o resultado aqui. Foi uma coisa que a gente plantou sem adubo, e a gente está vendo. E a que nós estamos plantando, que é a caravela que eu estou te falando, sempre a gente planta adubada e chega no certo ponto, ela está dando uma doença, entendeu? E a gente fica até com medo, está até secando o olho. E aí, por causa desse problema, que a gente está plantando essa outra aqui para poder fazer essa experiência, entendeu? Rapaz, aqui na nossa comunidade Ribeiro Grande aqui, depois que veio essa associação aqui para a nossa comunidade, aconteceu muitos melhoramentos aqui para nós, porque devido a essa agora que tem essa associação aqui, surgiram várias oportunidades para a gente estar melhorando na nossa produtividade. A gente mexe com mandioca, tem milho, tem feijão. E depois que veio a associação aqui para a nossa comunidade Ribeiro Grande, veio muitos melhoramentos, ficou mais reconhecido. Hoje já temos aqui a Embrapa, que está aqui acompanhando o nosso trabalho no campo. Já tem o Senar, que vários cursos para a gente, já se organizou aqui vários cursos de mandiocultura. É um curso de tratorista que um de nós aqui na nossa comunidade Ribeiro Grande antes não tinha. Hoje, graças a Deus, graças a comunidade e que estamos de mão dadas, a associação aqui, veio vários melhoramentos para a gente. Algo que a gente não tinha, hoje nós temos. Devido ao quê? Devido à associação. Porque devido à associação, nós ficamos reconhecidos aqui na nossa comunidade Ribeiro Grande, graças a Deus. Então, a devida associação aqui para nós todos aqui, que é da comunidade, vemos vários melhoramentos. Hoje nós temos aqui agora já melhoramento na mandiocultura, que é algo que a gente agora, que a gente mais planta aqui na nossa comunidade, que agora já temos aí um especialista vendo, acompanhando nós no campo direitinho, que antes não tinha plantado, nós plantava roça de qualquer jeito, não sabia. Mas hoje nós temos aí, graças a Deus aí agora, a Embrapa, que já está aí desenvolvendo vários sistemas para a gente estar melhorando a nossa produtividade na mandiocultura. Então, foi isso. O melhoramento foi 100% depois que veio a associação para a nossa comunidade Ribeiro Grande. Em nome do Senar, nós agradecemos a comunidade Ribeiro Grande pelo serviço prestado. Lembrando que o Senar, além da assistência técnica, ele também oferece assistência gerencial. E, qualquer dúvida, estamos à disposição. Gabriel, chegamos aqui dentro da roça da mandioca. Nós já falamos da mandioca industrial. Esse aqui é um pé de mandioca de mesa, é isso? Isso. Então, sim, mas eu quero saber o seguinte. Está fácil arrancar esse negócio aqui. Não, não. Porque o sol está quente demais. Olha, nós estamos em uma lua desgramada aqui, mas é a verdade. Então, arranca para nós aí. Eu não vou arrancar não, porque minhas costas são ruins. Arranquei, arranquei. Ô, Gabriel, haja a coluna, hein? Haja a coluna. É. Então, essa aqui é a de mesa? Isso. Essa aqui é uma variedade das de mesa que foram implantadas aqui. Ah, tá. É que essa aqui não estava aqui antes, não. Ela também faz parte daquele projeto da Embrapa. Isso, faz parte do projeto da Embrapa. Ah, e aí? Vamos ver. E aí, como a gente arrancou ela aqui agora? Meu Deus do céu. Deixa um pedacinho para nós ver aqui. Ô, Gabriel, eu não entendo muito de mandioca não. Essa mandioca está enxuta aqui. O pessoal fala em mandioca enxuta. Como é que está ela aí hoje? Está enxuta. Está enxuta. A mandioca aqui, você olha pelo miolo dela aqui. Ah. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo. Compre um pedacinho aí e faz o teste. É descarado. É mesmo como é que eu comer um pedaço de mandioca in natura. Você de casa aí, mais uma vez, ficou com a boca cheia de água. Olha, gente. Isso aqui. Olha a mandioca que ele fala. Imagina isso aqui com carne de sol. Olha, imagina isso aqui no café da manhã. Eita. Ela está comendo mandioca. Também você comeu mandioca. Você comeu mandioca dessa aqui, você passa o dia todo. Porque o bicho é forte. Todo é forte. Hum, gostosa. Pois é, gente. A comunidade nos recebeu de braço aberto. Gabriel é um cara fantástico. Fantástico. Um cara que pensa na comunidade. Quando se fala pensar na comunidade, não é pensar só no coletivo em você individual. Porque a gente está aqui hoje que você viu a necessidade de mostrar para o mundo que uma comunidade unida faz muita coisa. Não é, Gabriel? Verdade. É através da comunidade que a gente sozinho hoje não consegue nada, né? A comunidade Ribeiro Grande sempre foi uma comunidade esquecida, entendeu? A gente há 2017 formamos, criamos essa associação. E de lá para cá, com a união de todos os moradores, a comunidade Ribeiro Grande hoje está em outro patamar. Que bom, né, velho? Que a gente faz aqui várias mutirão, qualquer coisa. Precisa arrumar uma ladeira, fazer uma ponte. A comunidade reúne? A comunidade reúne, entendeu? E vai lá, faz uma feijoada, faz um treino. Todo mundo trabalha em prol de todos, entendeu? O próprio benefício para a comunidade, né? Ô, Gabriel, só de vocês que estão sendo assistidos aqui pelo Senar, agora para a Embrapa. Olha aqui o resultado. Já é um avanço gigantesco para a comunidade, para a produtividade. Vocês aqui, o produto de vocês aqui não tem jeito. É a mandioca, que depois deriva para a farinha. Então, só de vocês a unir, como você falou, isso é muito importante. Gente, fica o exemplo aí para vocês que estão em casa. Vocês que estão em suas pequenas propriedades. Reúna, faça acontecer, mas faça organizado. Procure os órgãos que possam ajudar vocês tecnicamente para desenvolver os produtos igual esse aqui que a gente está vendo hoje. Depois de mostrar o quão grande é a união de uma comunidade, o quão grande é a união dos poderes e o quão grande é a união de um povo que faz acontecer aqui na comunidade Ribeiro Grande, nós só temos que fazer o quê? Agradecer a você de casa, agradecer a você de qualquer lugar do mundo e falar para vocês. Esse povo que está aqui atrás é eles que colocam a comida na nossa mesa. E nós vamos pedir uma salva de palmas para o povo que faz. É com vocês. E aí Aplausos Aplausos